A escultura de bronze é roubada de fachada de edifício no centro de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram a ação, mas ninguém foi preso. No lugar da antiga estátua, agora restou a silhueta da obra. A escultura do semeador fica em frente ao prédio do Banco das Nações, na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Foi instalada junto com a inauguração do banco nos anos 60. Na base da obra está o antigo lema da instituição, poupar, semear, prosperar. Hoje o edifício abriga escritórios. Muita gente ficou surpresa com o furto, na madrugada de sábado para domingo. Uma vergonha, né gente? Estava tão bonito à frente do prédio e agora não está mais. É um absurdo, né? Esse é um ícone aqui da rua, todo mundo conhece, todo mundo gosta de tirar foto. É lamentável que tem pessoas que roubam esse tipo de coisa. José Fidelix é o zelador do prédio há 19 anos. Foi ele quem registrou o boletim de ocorrência assim que deu falta da estátua, na manhã de domingo. Foi de madrugada, 2h10 da manhã. Costuma ficar deserto mesmo? Costuma ficar deserto. Segundo os funcionários aqui do edifício, a estátua era de bronze, mas ainda não se sabe a quantidade desse material que compunha a obra. Chamou a atenção o tempo da ação e também a maneira de agir dos ladrões. Tudo foi registrado por uma das câmeras de segurança aqui do prédio. As imagens mostram três bandidos arrancando a estátua e colocando em um carrinho usado por catadores de material reciclável. Aparentemente, eles não tiveram dificuldades para desprender a obra da parede. Foi cinco minutos para eles retirarem, para eles chegarem e ao ir embora, foi cinco minutos. Eles parafusaram? Eles pegaram e puxaram, pegaram na cabeça da estátua e já puxaram, jogaram em cima e foram embora. Os criminosos fugiram e até agora ninguém foi preso. A polícia investiga o caso. Esta não é a primeira obra de bronze levada na capital. Em fevereiro do ano passado, bandidos furtaram uma bandeja da obra A Copeira, uma das quatro estátuas do Monumento aos Trabalhadores na Praça Marechal Deodoro. O item, produzido pelo artista Murilo Satoledo, foi recolocado em julho, ao custo de R$ 4 mil. Segundo o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, já houve outras tentativas de furto às obras. Hoje, no mercado oficial, o quilo do bronze custa em média R$ 40, mas nos ferros velhos pode ser negociado por R$ 10. Os monumentos são a história de um povo, a história de uma cidade, é a cultura. Então nós temos que questionar aonde está a nossa cultura.